Não quero mais de um poeta, que a sua letra, palavra presa na página, borboleta. Nem quero saber da sua vida, da verdade que nunca foi dita, mesmo por ele, que tudo que viveu duvida. Não revire a sua cova, o seu arquivo, é no seu livro que o poeta está enterrado, vivo. Poema do livro Palavra Mágica, edição Massau, ONU, IEL, 1994. A CIDADE NO BRASIL